Oi pessoas lindas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer mais um vídeo sobre essa escovinha Eu já fiz dois vídeos aqui no canal Um deles eu tirei do ar porque vocês estavam reclamando demais E tava mal feito, realmente Vou refazer esse vídeo que é com a Erika Uma linda, beijo pra Erika, o canal dela tá aqui embaixo E a gente testou essa escova pra ver se alisava o cabelo enrolado Só que a gente testou só em uma mecha e vocês acharam ruim Já chamei a Erika porque ainda não deu certo dela vir E te conheci com a minha agenda Pra gente gravar novamente esse vídeo fazendo todo o cabelo dela Mostrando se a escova realmente alisa um cabelo enrolado Mas para quem tem um cabelo misto, ondulado Hoje a gente vai testar essa escovinha Roda a vinheta Música Essa escovinha aqui, gente, é a Soft Brush da Filco É uma escova de cabo longo Que facilita você, ó, pegar aqui atrás Você faz isso você mesma, não precisa de ajuda de ninguém Ela tem as cerdas super macias Se você apertar, ó, ela afunda Isso faz com que não quebre o cabelo E são longas, o que faz com que a secagem seja mais rápida Porque ela pega muito cabelo ao mesmo tempo, ó Eu tenho cabelo demais Se eu colocar ela aqui, eu consigo até ver Passa aqui por cima as cerdas Isso significa que ela está pegando uma quantidade maior de cabelo Tirando isso, ela tem três temperaturas Aqui está escrito zero Que é a desligada Depois tem o desenho de um floquinho de neve Que supõe que seria um ar frio Mas não sai ar frio E tem um e dois Que é um morno e um super quente É bem quente mesmo É a potência de um secador de cabelo Com a facilidade de uma escova de pentear Nas viagens que eu tenho feito Desde quando tem essa escova E em casa também, não só nas viagens Eu só tenho usado essa escova Eu aposentei literalmente o meu secador de cabelo É claro, gente, vai depender do seu tipo de cabelo O meu cabelo é um cabelo ondulado Não é enrolado, nem é crespo Mas também não é liso E é muito armado E a escova faz isso aqui com ele, ó O meu cabelo não tem progressiva Não tem selagem É o meu cabelo natural Eu não vou falar quanto tempo você vai gastar Pra secar o seu cabelo com ela Porque vai depender de inúmeros fatores Da quantidade de cabelo que você tem Do tipo do seu cabelo Da textura do seu cabelo Cada cabelo é um cabelo Se você tiver pouco cabelo E ainda assim fica aí se matando secando com o secador Compre uma escova dessa, minha filha Que vai ser uma mão na roda Se você já tem um cabelo liso Mas sempre seca antes de sair de casa Compre uma escova dessa Porque você vai secar o cabelo muito mais rápido Do que com o secador Depois eu vou fazer um vídeo Comparando essa escova Com aquela giratória Tá? Pra vocês decidirem entre qual comprar Porque todas as duas são boas Mas as duas realizam funções diferentes E deixam o cabelo com um formato diferente Então depois eu faço esse vídeo pra vocês Se vocês quiserem Deixa aqui no comentário Porque eu gosto de saber o que vocês estão achando Hoje eu vou mostrar pra vocês Como eu faço pra ter esse resultado Qual é a técnica que eu construí Pra usar o meu cabelo Então continua assistindo pra saber Desde já me sigam no Instagram Se inscrevam no canal Ative as notificações Eu sempre uso um pente Uma pirainha de cabelo Um prendedor E a minha escovinha Vou repartir meu cabelo ao meio E vou puxar ele aqui pra frente Vou desembaraçar A penteada já tá bem desembaraçadinha Eu já faço isso lá no banho Lavei meu cabelo Como eu lavo sempre Normalmente Shampoo Passo duas vezes Depois passei Máscara de hidratação Que eu sempre passo no banho Porque meu cabelo é muito seco E depois finalizei com condicionador Enxaguei bem A primeira coisa que eu faço É na máxima temperatura Secar todo o cabelo Aqui por cima Baixo pra cima e de cima pra baixo De cima pra baixo De baixo pra cima Lido Máximo Tá bom Pronto Quando você perceber que o seu cabelo Aparenta estar seco Eu não vou delimitar um tempo Porque se você tiver pouco cabelo Só de fazer isso aqui Se o cabelo vai estar pronto No caso do meu Como eu tenho muito cabelo Ainda tem mega hair Eu preciso Dividir esse cabelo em camadas E secar essas camadas Pra garantir que o cabelo está seco Não se engane Às vezes você acha que o cabelo está seco Mas no miolo Ele tá molhado E aí quando você sair de casa Ele vai fazer Inchar Vai virar uma bucha Depois não vai ocupar na escova Ou na Natália que ensinou errado Porque eu estou falando Tem que secar direitinho Eu vou separar uma camada Sempre de baixo pra cima Vou separar aqui na nuca uma camada E vou prender Todo o restante do cabelo É muito cabelo Gente, vocês não tem noção Reparto novamente Aí aqui já dá pra perceber Que o cabelão está 100% seco Porque aqui na raiz Ainda está úmido Tá armado, tá vendo? Aí vou pôr de novo Na temperatura máxima Que é o 2 E vou fazer bem Mente a raiz Bem fechando De cima pra baixo E baixo pra cima Agora sim Tá bem sequinho Bem lisinho Vou subir mais uma camada Divido ao meio Pra não misturar Eu pego essa parte aqui Essa metade Que eu acabei de tirar E jogo Essa daqui que está pronta Para trás Felocidade 2 Cadê a sua frente? Vamos pra próxima camada De cima pra baixo E baixo pra cima De cima pra baixo E baixo pra cima Mais uma camadinha Que está pronta Se você estiver com o cabelo Nem vai precisar De ser tantas camadas assim A última camada aqui do topo Eu vou dividir em dois Jogar cada um para o seu lado Já estando o restante Olha aqui gente Isso aqui é o meu volume O meu cabelo é volumoso E esse aqui é o meu cabelo Tá vendo? Vocês ficam me perguntando Se eu tô de mega Estou de mega sim Porque o meu cabelo está curto Esse aqui é o tamanho Do meu cabelo Tá certo que ele está cortado Em algumas camadas Olha aqui Esse aqui é meu E esse aqui é mega A diferença E pronto Se você tinha dúvida Se essa escova alisava e secava Tô aqui para provar Seca e alisa Selo de qualidade velho de 20 Vale muito a pena Vocês vão encontrar uma escova Dessa daqui É a escova novamente Soft Brush Da Filco Vocês vão encontrar Em lojas de eletrônicos E eletrodomésticos Na cidade de vocês Ou em algum site Se você é amiga Que está assistindo esse vídeo Já comprou a sua Coloca aqui embaixo Para a gente Por favor Onde foi que você comprou Espero que vocês tenham gostado E se inscreva no canal Se você não é inscrito Me siga no Instagram Que eu sempre estou postando coisas lá Inclusive esse vídeo aqui Antes de vir para o YouTube Eu posto um short movie Lá no Instagram Me siga lá E velhas de 20 Um beijo Feijoleis Já tem novo vídeo